Ator João Guilherme exibe corpo sarado na praia e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O ator João Guilherme movimentou as redes sociais com uma imagem de suas férias no litoral de Pernambuco. O gato compartilhou uma foto em que apareceu sem camisa, segurando um celular e exibindo o físico malhado. Nos comentários do post, ele foi muito elogiado. Queria ser bonito assim, escreveu um fã. Que homem gato, disse outra seguidora. O que vocês acharam das fotos postadas por João Guilherme? E do corpo do gato, comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!